Música Começa a ser paga na próxima segunda-feira a segunda parcela do 13º salário para segurados da Previdência Social que recebem até um salário mínimo. Para os segurados que recebem acima do mínimo, o depósito começa a ser feito a partir do dia 1º de dezembro. Mais de 27 milhões de benefícios de aposentados e pensionistas vão ter direito ao 13º. O valor vai ser depositado junto com o pagamento da Folha de Novembro. O valor total da Folha, somado à gratificação natalina, ultrapassa os 44 bilhões de reais. Os contra-cheques podem ser acessados no site da Previdência Social ou nos terminais de autoatendimento dos bancos em que os segurados recebem o benefício. De Brasília, Ana Gabriela Salles.